Em Governador Valadares, os estudantes das escolas particulares já estão de boa, né? É, por causa das férias. Já os alunos das instituições públicas, a pausa nos estudos será o início ainda essa semana, né? Será que alguém vai encontrar uma vaguinha no calendário para viajar? Você vai viajar? Não! Nas oficinas mecânicas, as vagas já estão sendo agendadas. Acabamos de falar isso aqui. É a manutenção preventiva e balança. Troca de óleo do motor. Uma conferida nos pneus. Vale até suspender o carro no elevador para garantir um serviço melhor. São os movimentos de mais uma revisão. No período de férias escolares, esta mecânica automotiva registra aumento. E antes de viajar, o motorista precisa estar atento a alguns cuidados com o veículo. A parte elétrica do veículo, como as luzes, acessórios, como o limpador de parabresa, isso é muito importante estar verificando para pegar a estrada com segurança. O cuidado hidráulico do veículo são os freios, né? O próprio fluido do motor também. Sempre tem que estar checando, sempre tem que estar verificando o estado de degradação desses fluidos, né? Para o veículo ter uma vida útil até maior também e não o condutor não ter gasto de correção para fazer esse tipo de reparo. Os acidentes nas estradas são provocados pela imprudência dos motoristas, pelo desrespeito às leis de trânsito e pelo consumo de bebida alcoólica antes de dirigir. Mas outro cuidado fundamental para uma viagem mais segura é a manutenção dos veículos. Por isso, é preciso manter a revisão dos carros e motocicletas sempre em dia. A revisão indicada é a revisão preventiva, não deixar o veículo quebrar para depois fazer a revisão corretiva. Essa revisão preventiva, o condutor vai ter menos gasto, né? E vai ter mais segurança também na hora de pegar a estrada. O condutor pode estar procurando a cada seis meses ou um ano para fazer essas revisões básicas. Independente da frequência em que o condutor está acostumado a levar o veículo a alguma oficina, é preciso também estar atento aos sinais que o veículo apresenta. O condutor é ele que roda no carro todo dia, então ele pode estar percebendo se houver algum tipo de barulho estranho, que não é de costume de ter o veículo. Ele tem que trazer, tem que procurar assistência técnica para estar olhando que também esse barulho pode estar comprometendo o veículo e também pode comprometer a segurança dele na rua ou até na estrada ou ele viajando. Mas não são só os faróis, motor e equipamentos do veículo que precisam de atenção. Os pneus também precisam estar em bom estado para rodar. Afinal, pneu careca pode ser uma espécie de ímã de acidentes. Pode trazer o perigo da aquaplanagem, problemas no freio, o atrito do pneu diminui no chão, podendo causar até mesmo um acidente. O vendedor explica como saber a hora certa de trocar os pneus e também dá uma dica para o motorista que prefere usar pneus recuperados em lugar dos novos. Todo pneu tem cinco anos de validade. Passou disso, a borracha começa a ressecar e pode ocasionar uma explosão no pneu. O desgaste do pneu também é um bom indicativo para realizar a troca. O pneu vai apresentar um desgaste regular, apresentar um papo, apresentar o TW já na hora de ser trocado. O ideal é fazer a troca por um pneu novo, um pneu que já tem lá sua carcaça nova do dote do ano que estamos. Outra dica importante é não deixar a revisão do veículo para a última hora. Isso porque o veículo pode precisar de cuidados que demandam mais tempo nas oficinas. Isso pode causar um tumulto e às vezes também o condutor não consegue fazer essa manutenção correta para ele estar viajando e ter a segurança. Então o correto é trazer com antecedência. É, como diz os meninos na frase aí, né? Dá um banho de oficina, né? Já fez a manutenção, você também não vai viajar, não. É...